Pessoal, o vídeo que nós vamos fazer para vocês aqui é um desafio. Nós vamos assar aqui um colchão duro no espeto. Vou virar aqui agora para vocês entenderem melhor. Aqui, vamos virar aqui. Aqui está o colchão duro, é só essa parte aqui. Esse aqui que é o colchão duro. Essa parte do meio aqui é a ponta da alcatra. E essa outra parte aqui é o lagarto. Então, raramente você vai encontrar algum açougue que te venda só o colchão duro. E geralmente vocês vão te vender com as três peças ou com as duas peças aqui, levando a ponta da alcatra. Eu vou tentar fazer aqui com o corte inteiro e vai ficar gostoso. Mas eu quero o desafio. Então, eu vou cortar aqui. Vou cortar com três dedos. Faca afiada. Isso aqui. Vou pegar uma peça generosa. Usar um espeto simples, né? Virei a ponta aqui. Aí sim. Gente, qual que é a técnica que nós vamos usar para essa carne aqui, para ela ficar mais macia? Ela está um pouquinho mais rígida, porque ainda está um pouco congelada no centro, na hora que nós cortamos ali, tá? Não é tão dura assim, não. Então, nós vamos fazer, nós vamos casqueirar a carne. Então, assim, na hora de colocar o sal aqui, não precisa exagerar, porque senão a primeira casca aqui vai ficar muito salgada. Tá? Então, vamos lá. Inclusive, eu vou usar aqui o sal grosso triturado, né? Não precisa a gente bater ele. Ó, isso aqui. Já está bom. Está vendo? Já está bom. Vamos usar aqui do lado de cá. Já está bom. Vamos usar aqui na parte de trás da carne. Como a gente vai casqueirar, aí vai ficar sem sal, né? Aqui a gente colocou um pouquinho de sal. Casqueirou, a gente vai fazer aqui uma solução de água com sal grosso, né? Aí vamos misturar aqui um pouquinho. Vamos usar um pincel culinário. Vai ter um pouquinho de sal no fundo, não tem problema. Aí essa solução salina aqui, o que vai acontecer? Quando você casqueirar aqui, antes de voltar para a churrasqueira, você dá uma pincelada na carne. E retorna para a churrasqueira. Então, você vai sempre poner uma carne salgada no ponto, beleza? Quando que a gente sabe a temperatura, é ideal para colocar. O ideal é colocar um termômetro, né? Mas a maioria não tem. Inclusive, o meu estragou, né? Eu não tenho mais. A gente usa a técnica da mão. Você vai colocar a mão na altura que a carne vai ficar. Se ficar mais de 5 segundos, é porque está frio. Vamos fazer o teste aqui agora. Vamos lá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não consegui. Consegui 4 segundos. Então, está ideal. Vamos colocar a nossa carne aqui, ó. Olha que maravilha. Aqui, ó. Vamos deixar aqui. Vamos deixar selar aqui por 4 minutos. Depois, a gente vira. Bom, pessoal. Essa técnica de fazer o rodízio de lados aqui, é para quem não tem o espeto giratório, né? Ou o giragril. Como é o meu caso aqui. Então, vamos lá. Vamos virar a carne aqui, ó. Olha como é que ela está ficando, hein? Já está ficando com uma cor bonita aí. Ó. Aqui, gente, o ideal era o espeto espada. Mas eu não achei para comprar o espeto espada no tamanho que eu preciso para a minha churrasqueira. O que eu achei é muito grande. Então, a carne, quando cai no triângulo assim, porque ela é pesada, ela tomba, né? Aí, vamos à segunda técnica aí. Vamos usar aqui o espeto auxiliar para apoiar aqui, ó. Isso aqui, ó. Está vendo? Coisa simples, né? Olha só. Vamos casqueirar ela aqui. Fazer o primeiro casqueiramento, né? Vou tirar ela, como eu disse, no ponto que eu quero, ao ponto, né? Quem quiser, tira, deixa mais um pouco. É isso aqui, ó. Casqueirando a carne fininha assim, ó. Ok? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Está vendo? Eu estou deixando a carne ao ponto, né? Ó. Olha, ó. Casqueirou. Você vem aqui com a solução salina, ó. Passou aqui. Você vê que ela continua suculenta a carne, né? Não resseca. E vou voltar para o Brasil. Ó. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.